Fala família! Sandro Reis, Tuca TV, meu irmão! Hoje é sexta-feira, dia da maldade, dia de pegar os gurias, de pegar os guris, de tomar um kit, de tomar uma cerveja, e aonde você vai? Cervejaria da Tuca! Não esquece, hein? Quarta, sexta e domingo, você está convocado para conhecer a cervejaria da Tuca. Hoje, sexta-feira tradicional, vamos ter aqui o grupo Pagode Black fazendo sua festa maravilhosa com a participação também do grupo Temperô nessa noite maravilhosa. Aquele friozinho, mas aqui está um calor humano maravilhoso. E a Tuca TV está aqui para registrar tudinho. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Temer totalmente a estrutura, toda que a divin pode ajudar, você toda a criada dor. Pena! O meu irmão, David Matheus, cantor e sertanejo do Grêmio. Resenha boa, resenha boa. Cerveja da Tuca, o melhor lugar de Porto Alegre. Ganharam hoje. Ganharam hoje. Ganhamos, né? Mas o que nós não ganhamos? Ganhamos também. Não? Três, vamos. E ó, Cerveja da Tuca, o melhor lugar do Rio Grande do Sul. O melhor lugar não tem. Curizada lá da Zona Sul, já vem a tempo aqui, né? Com certeza. Melhor baile. Melhor baile que tem. O meu, a Cerveja é um bagulho engraçado, né? A gente fica aqui, ó, à vontade, à vontade. À vontade, não dá briga, o bagulho é tribo ou descurtido. Geralmente vocês estão vindo que dia? Quarta, sexta ou domingo? Domingo. Tá vindo geralmente no domingo. Eu morava na Zona Leste. Eu conheço, só que não há palma na minha mão. Conheço tudo. Conheço tudo. A Tuca, a cada ano que passa, ela se coloca na mídia sempre positiva, né, cara? Com certeza. A cada ano que passa, a Tuca fica melhor. Um lugar que não tem briga. Os negros não mexem com a mulher do cara. Todo mundo te respeita e cada um no seu canto curte a sua. Não, e uma coisa mais curiosa ainda. Aqui na Tuca, tirando o baile da Tuca, tirando a cervejaria, a gente não vira notícia pra nada. Com certeza. Comunidade maravilhosa, nasci me creia no Morro da Cruz junto com a Tuca e eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que reclamar. Ô meu, só pra você ter uma ideia. Acha uma matéria, acha uma matéria, acha uma matéria falando mal da Tuca. Como? Eu tô desafiando alguém a achar uma matéria falando mal da Tuca. Não tem, não tem. Se achar uma matéria, eu até curto e compartilho. Se achar, eu curto. Você que não conhece ainda, você que é Uber, você que é da 99, os caras têm medo de vir aqui, meu. O Uber é da 99 e tem medo de vir aqui. Com certeza que não. Eu vim lá da zona sul de Uber e o cara falou, vem isso pra mim, ó. Ô meu, tu vai pra Tuca? Vou, tá na mão então, eu vou ir. Tem muitos caras que têm medo de vir aqui. Não tem medo nenhum. Não tem medo, aqui é tranquilo. Ô meu, fica a dica pra você aí, ó. Tá aí agonizada falando, o pessoal da zona sul dizendo, Tuca é lugar de diversão, entretenimento. Por isso que hoje a gente tem aqui a Tuca TV, entretenimento. Pra que você possa acompanhar tudo que a gente faz aqui. Lado social, lado cultural, lado artístico e político também. Tivemos agora, dia 13, aqui na Praça da Amizade, a presença do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, que eu o entrevistei, junto com vários secretários. Então, meu irmão, a Tuca é tudo de bom. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Tá valendo? Tá gravando? Você está na Tuca TV, meu irmão? É? Pra você que vem na cervejaria, quero deixar um recado pra você. Se você vier com o seu casaco, se você vier com a sua bolsa, se você vier com algum pertence que você quer deixar aqui na nossa chapelaria, você paga apenas 5 reais pra você deixar ali com segurança, você vai receber um numerozinho e na finaleira da festa você vem aqui e retira o seu casaco, sua bolsa. Ah, mas eu estava loucão, bebi, levei pra casa o papelzinho e aí, perdi minha bolsa? Perdi meu celular? Não. Só você entrar lá na página da cervejaria, vê o número lá, manda mensagem ou liga e diz que você esqueceu. E na próxima vez que você vir aqui, que é quarta, sexta ou domingo, você retira o seu casaco. Se não, no final da festa, é organizada uma fila aqui pra quem deixa pra finaleira e aí vem retirar aqui o seu pertence. Fica aí o recado pra galera que vem aqui curtir a cervejaria da Tuca. Quarta, sexta e domingo. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Ô meu, tá valendo? Tá valendo, tá gravando? É a Ana de Alvorada, a gremista, ganharam hoje também. Sim. O Inter ganhou, o Grêmio ganhou. Ô meu, por que que tu vem na cervejaria? Porque foi ela que me convidou. Ah, mas hoje tu já vindo aqui, frequentando a casa. Quanto é um pagode. Vamos falar da casa, o que que tu acha da casa? Eu gosto, é... Ah, essa aqui. Ah, ok, ó. Eu sei que a pessoa fica tímida quando vê uma câmera, mas o bacana aqui, sabe o que que é, é tu poder dar a tua opinião como mulher pra aquela galera lá saber que aqui é um lugar bacana pra curtir. Sim, é bem bacana. Sim. Sim. O gasto é bem, bom. E o respeito? Também. A gurizada segura a onda. Sim. Uma coisa bacana é isso, ó. Aqui a casa é sempre lotada, né? E tem aquele trânsito de ir pra banheiro, o pessoal se deslocar e o pessoal não se passa, né? Não. Todo mundo. É de bom. Geralmente tu vem aqui quarta, sexta ou domingo? Só domingo. Só quando eu estou de folga. Ah, é uma folga por semana? Não, não. Eu trabalho em jovem. E a amiga vem contigo sempre. Sim. É, a amiga não pode mostrar a cara que ela tá com os documentos atrasados. É. Não dá, não. Depois da meia hora. Não, tá bom, tá bom. Não vamos... Não vamos dedurar ela. Ô, meu, o Grêmio ganhou hoje. Vamos voltar ao Grêmio. Mas o Inter também ganhou. Também ganhou, infelizmente. Não, não fala assim. Quando o Grêmio ganha, eu torço pro Grêmio. Quando o Inter ganha, eu torço pro Inter também. Aham. O meu, obrigado vim aqui. Oi? Muito obrigado vim na casa. Tá? Te agradeço. Agradeço a rapaziada de Alvorada lá. Dá um recado pra rapaziada de Alvorada vir curtir essa vida. Vem, vem, vem. Vem pra você ver. Eu te falei, meu irmão. Faz que nem essa mulher aqui, ó. Lá de Alvorada, longe pra caramba. E ela vem aqui na Cv curtir. Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Vem. 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 Vem.